E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. E com todos vocês, para o meu maior prazer. E com todos vocês, para o meu maior prazer, senhor Burguer Eichmann. Amém. Amém. Amém.